Aqui a Folha do Recôncavo, presente no evento, palestra do Sebastião Neri no Sartre Coque. Então estamos improvisando aqui uma filmagenzinha e está toda a família Neri, família de Jawaquara, amigos da toca, tudo presente. O Sérgio Beleza também é autor, é editor, é comerciante, é palestrante e também de Jawaquara. Então esse, é para vocês saberem, esse vídeo vai estar na Folha do Recôncavo e obviamente através do Youtube. Então, podem estar liberados agora. Sebastião Neri aqui no Sartre Coque, só se colocar o tombenho. Você é da imprensa também ou é? Não, não, não. Da casa. Aqui o Sebastião Neri. Aqui o Sebastião Neri, 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 o Sebastião Neri. Obrigado.